Pode desligar Guerreiros, isso que vocês acabaram de ver É o motor Toyota Batendo Motor 1KZT Equipa SW4 Hilux Turbo SW4 de 96 a 2001 Hilux Turbo De 2001 a 2004 E Land Cruiser Prado Olha aí Caminhonete bateu o motor Vamos ter que abrir e descobrir o barulho Fizemos alguns testes nela Para ver se era bico Não é, é alguma coisa no motor Existem várias possibilidades Poderia falar vários aqui Anticâmera solta Pedaço de vela aquecedora Bico que talvez seja Mas do teste não fez Saia, pino, biela Enfim Mas essas especulações Vou deixar para os comentaristas de teclado aí Que eles sabem tudo E você acompanha a verdade do barulho após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui nos fala Falamos direto da Gautomecânica 4x4 No Mato Grosso E vocês estão ouvindo Que ele está chegando De lá De lá Sim, ele mesmo Depois que ele chega aqui E quer fazer fatquiza Vamos começar agora Mais um PDA 4x4 PDA O seu canal de caminhonetes Classear E o CACILIO Já estou O que você vai fazer fatquiza Vamos começar agora Land Cruiser Com problema de motor Batendo Batendo muito E aí Vocês já sabem o que acontece Temos que abrir o motor Temos que fazer tudo isso Eu sei Um monte de mecânico de teclado Vai falar Um monte de Causa do barulho É um absurdo Alguém falar Causa de barulho Pelo teclado Mas tudo bem Vamos abrir o motor Para a gente descobrir o que é Beleza? E a caminhonete está ali Guerreiros E olha só Ela está na antiga Posição Oscar Go West 2 Esse meu boné Aqui Do Edson Senna Não está à toa aqui Não está à toa Ele está aqui Por quê? O nova posição Oscar Go West 2 Olha aí Para você Que é fã do Edson Senna Essa pintura aqui Essa cena Olha lá Essa cena Entre aspas E o nome dele Ou melhor O sobrenome do Edson Que gostariam Que tivesse acontecido Quem pintou ela Foi um pintor Ucraniano Chamado Oleg Conin Fã do Edson Senna Ele falou O nome da Da obra É o Arif E-C em inglês E se E-C E se o Edson Senna Tivesse saído Daquele acidente Fatídico Acidente Que seifou a sua vida Caminhando Está vendo Ele saindo do carro Todo mundo queria ter visto Essa cena Não era mesmo Guerreiros Então aqui Será a nova posição Oscar Go West 2 Mas ali Nós temos a antiga Posição Oscar Go West 2 Que é com a bandeira Do Brasil Aqui já está posicionado O manômetro Certo E a gente vai fazer o seguinte A gente vai Olhar ele Vai dar um conferir nele Daqui a pouco Mas antes Vamos celebrar A antiga Foto Oscar Go West 2 Então vamos Olha lá E como vocês se lembram Daqui Que o Carioca Falou lá Naquela aula Sobre cabeçote Vai mexer com o motor Primeira coisa Igualmente Mede a pressão Portanto Olha o nosso Manômetro Style Made in user Deixa eu ficar de lado Aqui Sininha Olha isso Tem pressão nenhuma não Esse motor Galera O pessoal está bom O que você acha Está ruim Está ruim Está bom Está certo Guerreiros Está fraca a pressão Retomando o raciocínio Guerreiros Está dando um bar Certo O ideal seria No mínimo Dois Aqui na lenta Um pouco Em cima De dois Aqui Como esse motor Está um pouco Quente Vamos fazer o seguinte Vamos esperar ele esfriar Para a gente fazer um teste Com ele A gente fazer os testes Preliminares Para depois desmontar Inclusive O primeiro que vamos fazer aqui É tirar a bico Para dar os bico Para o teste E ele chegou E ele chegou aí Entendeu Guerreiros Então o que vamos fazer Está bem baixo Mas vamos deixar esfriar bem Aí a gente vai ver Daqui a pouco Deixar esfriar E testar com o motor Mais frio Beleza Isso aqui são todos dados Que estamos captando Certo Vai captando esses dados E vai anotando ali Para depois desmontar o motor Show de bola Então vamos lá Bom dia No dia seguinte Vamos começar Vou continuar a medição Da pressão do motor E está aqui Guerreiros Manual de serviço Desse motor Marcha lenta 3.000 RPM E está aqui As medidas Que tem que dar Certo 209 KPA PSI Vamos aqui Vamos usar PSI Como referência Aqui no manombro Vai lá Bíblia Vai lá Da partida 35 PSI 40 PSI É isso né E seguimos 43 PSI Se acelerar Vai aumentar Até um pouquinho A pressão Ali O PSI O PSI O PSI É esses Dúmeros internos E fora É barco Vai lá Mal barulho Então hora quente, mediu a hora fria, com o manual aqui, então, mais o barulho, agora a gente já viu como que tá a pressão, monitoramos, vamos corrigir, e claro, aquele, aquele, o ourinho do bloco, será que colocaram nesse motor aqui? A gente, com a certeza que não colocaram, beleza? Então vamos lá, então que ele siga agora com a desmontagem do motor, vamos desmontar, beleza? Vamos desmontar, aqui tava frio, ó, aqui ó, tá falando temperatura normal de trabalho, mas a gente já fez essa medição quente, inclusive, foi até no sábado que eu não tava aqui, já fizeram, e agora a gente fez agora de manhã, aqui na primeira partida, pra gente ter uma noção de tudo, beleza, guerreiro? Então agora a gente continua com a desmontagem do motor, vamos ver como é que tá. Muito bem, senhoras e senhores, seguindo a remoção do cabeçote, o primeiro passo aqui no motor do serviço, como esse, é tirar o cabeçote, aí, vocês, proprietários de Land Cruiser, como essa, façam o seguinte, façam a descarbonização, essa mulher tem EGR, olha, Alex, você viu carbonizado desse jeito, essa caminhonete aqui? Não, eu também. E eles, olha o nível de carbonização, olha lá. Eu vou pegar essa chave de fenda aqui, vou enfiar lá, vocês vão ver, não passa nada, quer ver? Olha lá. Olha isso. Vocês estão vendo aí, guerreiros? Olha só, olha o nível de carbonizetão, tem que descarbonizar a Land Cruiser também, porque ela tem sistema de EGR. EGR, vocês sabem, é de gases recirculation, no inglês. No português, a recirculação de gases do escapamento ou da exaustão. Portanto, tem que ser feito a descarbonização. Quando o Alex tirar aqui fora, vamos ver certinho ali na bancada, como é que tá isso aí, guerreiros? Impressionante, hein? Impressionante. Menino China aqui, ó. Vamos tirar os dois aqui, os dois. Isso aqui é uma dupla que vale-ouro, meu Deus do céu. Menino Chinês e Flash Neg, o pai da Biela, o Billy pai da Biela. É o Flash Neg ou o Billy pai da Biela, entendeu? Tá sem? Tá sem ou tá com ele? Olha lá, o ourinho. O Alex já tá de ouro no ourinho. Quando a gente tira fora o cabeçote, nós já vai no ourinho direto, quer dizer, vê se ele tá lá no lugar. Já vê se ele tá direto no lugar. Olha aí, guerreiros. Motor aberto. Que isso, gente? Olha isso aqui. Ah, tá. Tá aqui. Tá lá? Tá. Já viu aí? Aqui, do outro lado também. Vamos, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos preparar certinho aqui pra gente olhar o motor, vamos colocar o gabisóide no cantinho ali, vamos mexer lá, vamos dar uma olhada aqui no motor aqui, daqui a pouco a gente faz uma avaliação dele completa, beleza? Mas, ó, descarbonização da lã de cruz, tem que fazer também, beleza? É isso aí, senhoras e senhores. E tamo continuando aqui com a desmontagem do motor, olha lá. Mostra o que você tem na mão aí. Aí, guerreiros. Pedaço, mais pedaço, olha aí. Mais pedaço. Isso aqui é uma bucha de algum lugar. O que é isso aqui, senhoras e senhores? O que é isso aqui, Mili? Ou é do... Do pinto-stão? Não, do pinto-stão é da... É material patente, é pesado, ó. Eu acho que é do pinto-stão. Aí, guerreiros, pedaço de ferro no óleo. Chegou aquele subcartzinho, ó. Olha aí. Vamos deixar ali. Deixar aqui no carro, hein, do fast-nag aqui. Mostrava pro cliente. Vamos marcar o motor fora, guerreiro. Já tirou a... Já tirou o... 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 O cabeçote. Tão mexendo a parte de baixo agora. Vamos mexer aí, porque, infelizmente, foi o motor mesmo. Não vai ter jeito, não. É o motor mesmo. Agora, com o motor desmontado, você vai arriscar e falar o que que tava batendo nesse motor aqui? Hã? O que que você apostou? Você aí, você falou no comentário, nesse vídeo. O que que você apostou que era esse barulho? Aqui de cara, ó. Vamos lá. Dá uma olhada nas saias. Ó, tudo batendo. Olha o tanto de pancada nas camisas. Tá vendo? Vocês sabem. Que eu já falei várias vezes aqui, na camisa, precisa do brunimento, né? Aquelas ranhuras na camisa, certo? Então, agora você olha aí o tanto de pancada que tem. Olha o tanto de risco. Pancada. Olha aí. Olha só. Ó, aqui ainda tem um vestígio de brunimento ali, ó. Ainda tem um vestígio ali, ó. Agora, esses dois aqui, ó. Praticamente, não tem. Aí, você vai aparecer alguns enojinhos aí. Olha que sujeira. Não lavou pra gravar. Mas vai procurar o caminhão que você caiu de creme pra pele, rapaz. Toma jeito. Ah, isso aqui é a vida real. O motor sai desse jeito aqui. Você quer que o motor saísse como? Banhado a ouro, por acaso? Hã? Deixa de ser besta. Quer viver de ilusão, né? Tá certo. Quer viver de ilusão, meu amigo? Vai se tixou da chuta, vai. Olha aí, guerreiro. Deixa de que sai. Vida real. Não tem outro jeito. É dessa maneira aqui. Certo? E aqui tá a peça quebrada, ó. Olha a peça quebrada aqui. Olha isso. Já descobriu o que que é? Bucha de biela. Sim, a bucha de biela. Olha aqui a tubagem que a gente falou pra vocês lá no começo, ó. Rapaz, nem passa nada aqui, Alex. Olha, tá entupido aqui, ó. Irreiros, olha lá o buraquinho lá. Olha o diâmetro aqui na frente e olha o buraquinho lá do fundo. Praticamente entupido. Olha isso. Olha isso. Olha isso, gente. Aqui as peças do motor. Irreiros, não tem jeito, tá? Isso aqui é dessa maneira aqui. É assim mesmo. O pau cantou. Cadê a biela que você abriu, Bini? Você mostrou pra mim aqui agora. Tá lá? Já deixou lá do lado, lá. Aí, Guirreiros. Agora tem que descarbonizar todas essas peças, obviamente. Esse bloco tem que partir. Fica aqui, ó. As buchas, ó. E a bucha, já olhou? E aí, nessa bucha aqui, ó. Já pensou se essa bucha roda depois? Aí, Guirreiros. A bucha de biela vai aqui, ó. Certo? Aqui vai a bucha de biela, ó. Desse jeito aqui, ó. Ela vai enfiar daqui, ó. Tá vendo? Como se fosse uma bronzina. Estourou, ó. Deixa eu ver se dá pra gente ver alguma marca aqui. As que tiveram inteiras, a gente tira pra gente ver a marca. Beleza, Guirreiros? Então, o problema do motor aqui, desde aquela vez que eu mostrei, era essa pedaço de bucha de biela. Não arrumaram, foi andando, foi andando, bateu. Agora tem que fazer tudo. Agora vamos desmontar. Lavar todas essas peças. Examinar as buchas. Decidir se vai isolar os enxos de balanceador ou não. Certo? E providenciar essas peças aí. Beleza, Guirreiros? Então, o barulho do motor aqui, bucha de biela. Ah, as velas aquecedoras vão estar quebradas, né? Cadê elas, Guirreiros? Mais vela aquecedora quebrada. Ainda. Olha aqui. Ó. Cadê o eletrodo? Sumiu. Olha aí. Para você ter uma ideia. Olha só o tamanho de uma vela normal. Certo? Vou colocar lado a lado aqui, ó. Olha lá. Olha o tanto que está faltando. Está vendo? O eletrodo aqui, ó. Pedaço de vela. Mais tudo isso aí, Guirreiros. Cabeçote trincado. Tem trinca no cabeçote. Bem aqui, ó. É na anticâmera. Está vendo? Olha lá, ó. Mas esse cabeçote aqui, vamos mandar para a retífica, mas ele não está confiável. Não está. Para fazer um motor como esse aqui, vai ter que fazer tudo. O ideal é trocar esse cabeçote aqui. Beleza, senhoras e senhores? Então, é isso aí, ó. Motor, biela. Bateu biela. Beleza? É isso aí. Como vocês viram na introdução do vídeo, o problema do motor foi biela. Aí, Guirreiros, estragou aquela biela. Precisava de quatro bielas, porque as buchas originais só vêm na biela. Vila bequim, encamizar, coxinha do motor, um cabeçote, retífica, montagem, bomba de óleo, bomba d'água e todas essas outras peças. O que aconteceu, Guirreiros? O orçamento ficou proibitivo. O orçamento ficou mais caro o molho que o peixe. Aí, a gente optou pelo quê? Trocar o motor. Conseguimos esse motor. Ele não estava assim. Você tem umas fotos dele aí? Tem umas fotos dele aí? Mandou, né? Eu vou colocar umas fotos. Se o pessoal tirou umas fotos, Guirreiros, vou colocar na tela, sei como é que tá esse motor. Agora ele tá de cabeça pra baixo. Por quê? O cárter... Não, voltando a falar aqui. Espera aí, vamos terminar. Por que que ele tá de cabeça pra baixo? Já viu as fotos como é que chegou? Todo sujo, encardido. A gente já lavou pra montar lá no carro. Beleza. O cárter da Land Cruiser é diferente. Esse aqui era... Estava numa Hilux 3.0 Turbo 2003, a semi-garbosa. E o nosso veículo que tá com problema é uma Land Cruiser. Aí o cárter é diferente. E olha aqui o cárter passando pelo protocolo AG. Olha aí. Olha só, Guirreiros. Tá vendo? O cárter dela é esse de alumínio aí, ó. Dessa maneira aí. Quando montar lá, vocês vão ver. E o original deste motor é aquele cárter preto de lata. Aquele aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é o cárter original da Hilux. Nessa geração. Então, Guirreiros, o que aconteceu? A gente vai fazer o quê? Vai pegar as peças que não são compatíveis, certo? Ô, Alex, os coletores têm que trocar os dois. Os dois coletores têm que trocar o cárter, aquele subcarte de alumínio, o cartezinho embaixo. Instalar o intercooler e colocar vários outros itens que não são compatíveis entre as duas, beleza? O motor em si é o mesmo. A parte de acessórios não é. Aí optou-se por trocar o motor. Aí já estamos fazendo a higienização do mesmo, lavando tudo, vai desmontar. Para montar ele e deixar no jeito de colocar na camionete, beleza, Guirreiros? Então, esta Land Cruiser Prado não compensou fazer o motor, certo? Olha aqui, ó. Está aqui as peças, ó. A bomba de óleo, certo? Os eixos balanceadores. Como sempre, o eixo balanceador é suspeito. Tinha que isolar ele, no mínimo isolar. Aí optou que peguei esse motor aqui de uma Hilux Turbo, certo? O motor está até... Estava bem sujão quando a gente pegou ele, ó. Já foi lavado, vocês estão vendo o encadimento aqui, ó. Mas parece que está bom. Vamos colocar o óleo. Olha que interessante. Tem na capa do coxinho amassada? Então, porque a camionete foi batida, entendeu? Quando a camionete foi batida, amassa até a capa do coxinho, ó. Mas o motor está... Está tranquilo. Olha aí. A corredentada. Corredentada você trocou, Alex? Olha ela dela. Hã? Veio no motor, né? A corredentada aí veio no motor, guerreiros. Vou ver com o cliente se ele quer colocar uma nova aí. E a gente prossegue com essa montagem, beleza? Olha aqui a vareta do óleo aqui, ó. Está vendo aqui a vareta do óleo? Olha os níveis. Nível máximo e nível mínimo. Não se esqueçam, o motor está de cabeça para baixo. Portanto, aqui é o nível máximo. E aqui o mínimo. Beleza? A vareta lá. E ela vem de óleo aqui no cáter, ó. Fala aí, você tem que ver a posição dessa vareta também. Vamos ver... Alex, vamos conferir as varetas de óleo também, tá? Já que o cáter vai mudar, guerreiros. Vamos conferir essa vareta aí. Beleza? Senão tem que tocar a vareta também. Vou botar do Land Cruiser aí. E o motor é o mesmo. Bloco, tudo. Inclusive, eu já falei para vocês, né? Esse bloco... O bloco que eu chamo de... O bloco K da Hilux, KD, KD, KZ. O bloco K da Hilux, ele é o mesmo de 97 até 2015. Show de bola, guerreiros? Muito bem. Guerreiros, nesse vídeo dessa Land Cruiser, que está lá no canto, ó. Não poderia deixar de registrar isso aqui, ó. Essa Hilux Cabine Simples fez uma revisão brutal. E olha só que ficou style. Olha os pneus e as rodas que colocamos, olha só. E essa roda aí foi pintada aqui, guerreiros. Ficou nota 10. E olha só que posição Oscar Goest 2 aqui. Olha só, vou bater uma foto, né? Então, guerreiros, vou mostrar para vocês aqui. E o radiador dessa caminhete foi trocado. E aí vocês vão ver. Deixa eu mostrar para vocês o radiador velho. Está aqui, ó. Por que eu troquei o radiador? O cliente acabou de ganhar essa caminhete. Sim, ele ganhou o sogro dele. Veio fazer a revisão e eu falei. Vamos trocar o radiador. Dentre outras coisas, está aqui, olha lá. O remédio do Durepop, está vendo ali? O remédio do Durepop, essa aqui é a caixa do radiador novo, certo? Nessa Triton, que já tem seus históricos de aquecimento, fizeram o mesmo artifício. Mas aqui não deu tempo de consertar. Não deu tempo de trocar o radiador. Jogou água fora, jogou água fora e fundiu o motor. Então, esse tipo de situação aqui, como aquela que vocês viram, aquela Hilux, faz o seguinte. Não deixa acontecer. Troca. Está no recurso, está no meio do mato. Quebrou, beleza. Durepop é a melhor coisa que tem para arrumar radiador mesmo. Para fazer socorro. Depois você chega na cidade, em algum lugar e manda trocar o radiador. Não deixa. O cliente até falou. Não, está funcionando bem o radiador. Eu falei. Cara, não deixa, cara. Vamos trocar, vamos trocar. Aí ele acabou trocando. Beleza? Então, é isso aí, guerreiros. Radiador não se brinca, tá? Vamos continuar na montagem da Land Cruiser aí. Olha aí, guerreiros. Ei, mas eu tinha que ter filmado esse motor quando chegou, hein? Que diferença. Que diferença esse motor agora. Olha aí, o pai da Biela fazendo a sua arte. Então, o cárter... Olha, como eu falei para vocês, guerreiros. Olha o cárter aqui, ó. Esse é o cárter da Land Cruiser, está vendo? Esse aqui é o da Land Cruiser, de alumínio. Certo? De alumínio. E tem aqueles cartezinhos aqui embaixo. Muito bem. Aqui, a gente vai tirar os coletores. Olha a carbonização aí, ó. Beleza? Vamos colocar os coletores, colocar tudo da Land Cruiser aqui, que é diferente. Então, se você quer tentar para você do motor da Hilux da Land Cruiser, se é igual, aí você fala, não, é diferente, coletor, cárter e algumas outras coisas, beleza? A gente vai pegar tudo da outra, passar para cá e depois a gente coloca no lugar, beleza? Então, está aí, ó. Fazendo a... A readequação desse motor de Hilux para colocar numa Land Cruiser, beleza? É isso aí. Senhoras e senhores, e está aqui o motor montado com a tubagem original da Land Cruiser, beleza? E como é um vídeo do BDA, tem que ser completo, não é isso? Quando perguntarem para você qual é a diferença entre os motores, você fala, os coletores, pois a Land Cruiser tem EGR. E a diferença está aqui, ó. O sistema de EGR está aqui, ele, olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Aqui é o coletor de escapamento, certo? Embaixo dessa lata. Por essa tubulação, a fumaça volta aqui para o coletor de admissão. E é readmitido o motor, certo? Por isso, aquela imensa carbonização que a gente desmontou esse coletor. Lembram-se disso? Muito bem. E aqui estão os coletores originais da SW4 ou da Hilux. SW4 também. Que usa esse motor e não tem EGR, ó. Aqui é tampado com selo, olha aí. E aqui é tampado na usinagem mesmo, certo? Então teria que fazer um furo aqui e fazer uma rosca. Olha lá. Que você vê aqui, ó. Esse aqui é o coletor de admissão. A EGR está bem aqui, ó. Deixa eu colocar do lado certo aqui, guerreiros. Ó, eles são assim, ó. Ó, desse jeito. Aí aqui está a EGR, certo? Aí é só tirar esse selo. Aqui não, aqui tem que ter um furo, ó. Beleza, guerreiros? E olha só a diferença. Esse motor é usado e olha a carbonização quase zero. Esse motor usado com uns 230 mil quilômetros, mais ou menos. Olha aqui, não tinha nem carbonização. Nessa quilometragem, CGR, vocês viram essas tubagens como é que estavam antes. Voltando aqui no motor. Ó o coletor aqui de admissão. A EGR parafusada nele. O tubo está aqui. E o coletor de escape aqui. Beleza, senhoras e senhores? Então, basicamente, são essas diferenças. Coletores e cárter. E o cárter? Carta de alumínio na Land Cruiser Prado. Nota 10? Então é isso aí. Agora já está com as suas peças originais. E a Land Cruiser Prado tem aqui, em cima, o intercooler. A SW4 tem só aquele tubo que passa por aqui, né? Que vai daqui pra lá. Nesse caso aqui vai ter o intercooler. Beleza? Essa mão de obra aqui eu vou cobrar dobrado, hein, guerreiros? Olha aí, o senhor Claudio aqui, dono da caminhonete, dono da Land Rover, dono da Land Cruiser. Fazendo um serviço de colar ali o forro da parede de corta-fogo. Essa mão de obra aqui eu vou cobrar dobrado, hein? Ótimo. Essa cola de um flex aqui, ó. É boa? Boa, ótimo. E outra coisa. Vou dar uma voltinha com você até na carne, mas aí você traga de volta pra você testar o motor. Você dá uma mostra lá e vem embora. Entendeu? É lá na carne que a gente testa os motores. Aí, ó. Dá uma olhada aí, ó. Olha aí. Está dentro do cofre do motor, colando. Então essa mão de obra aí, tem que tirar o motor pra colar isso aí. Então eu vou cobrar dobrado essa mão de obra sua. Tá dentro do cofre do motor. Após o protocolo águia de lavagem do cofre do motor que vocês acompanharam, olha aqui a instalação do motor, guerreiros. Estão vendo? Olha aí. Correias. Colocou nova. Sensacional, né, guerreiros? Sensacional. Lavou tudo aqui em volta do motor. Olha aí. Nota 10. Como eu sempre falo quando estamos montando o motor. O motor como esse tem quatro instalações, não é mesmo? A instalação mecânica, elétrica, eletrônica e hidráulica. Nesse exato momento, o Freshneck está agarrado na orelha fazendo a instalação mecânica do motor, que é a ancoragem dele aqui no chassi, na carroceria. Na sequência, faz a elétrica e eletrônica junto. Por fim, a hidráulica, que é o abastecimento dos fluidos vitais para o funcionamento de um motor. Beleza, guerreiros? Então é isso aí, ó. Land Cruiser recebendo motor novo. Sensacional, hein? Sensacional essa caminhonete agora. Agora vai ficar nota 10, hein? Gostaram aí, né? Descobrir as diferenças do motor da Land Cruiser para o da Hilux? Pois é. Nota 10, né? Tem EGR, tem que descarbonizar. Aí, senhores e senhores, olha só o Billy Vec, ó. Graxa azul, tá vendo, guerreiros? Não importa o serviço que é feito. No protocolo Águia, ele continua lá. Graxa azul, o biquinho aqui. Aí, graxa azul. Netão, por que que saiu a graxa preta ali, Netão? Porque a graxa preta saiu, porque ela que estava dentro da cruzeta. Aí, colocou graxa azul, saiu a graxa azul, a preta que entrou. Ou melhor, azul entrou, a preta que saiu. Entenderam? É isso aí, ó. E aqui também, ó. Entra azul, sai a preta. Beleza? É isso aí, ó. E aqui, guerreiro, como vocês viram, nós trocamos o motor. Então, você bate o olho e você já vê o protocolo lá, a diferença do protocolo lá. Olha lá, ó. Motor, cárter, tudo montadinho certinho, acabando de fazer a instalação. Guerreiro tinha outras diferencinhas, né? A tubulação do ar quente. Depois, vamos conversar com o Alex ali, a gente vai ver certinho. Vou conversar pra vocês mais as diferenças. É igual, mas é diferente. Show de bola. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos fazer mais um RTC. Vamos fazer mais um RTC. aqui na Águia Automecânica, com a Land Rover. Land Cruze. É isso aí, guerreiros. Aqui a concentração de Sinobe aqui, ó. A direita aqui, ó. É isso aí. Então, guerreiros, estamos aqui fazendo RTC desta Land Cruze, que trocou o motor, certo? Troca de motores. Troca de motores. Trocou o motor, né? Motores é porque tirou um, colocou outro. Aí tem dois, mas é o motor. E aí, eu tô com o copiloto aqui agora, hoje, guerreiros. E ele tá aqui na pose dele. Fala aí, copiloto. Conhece ele? Chou Luiz, meu pai. Fala aí, pai. Bom dia, pessoal. É que eu tô orientando ele, assim, nas coisas. Ele ainda tá perdido. No tempo e no espaço. Mas sempre eu fico aqui, de vez em quando, pra dar uma alinhada pro seu netão. Bom dia, pessoal. É isso aí, ó. Eu peguei e falei, pai, vamos lá, vamos fazer um RTC ali comigo, pai. Bora lá. O pessoal gosta que você aparece, pai. Aqui, ó. Três gerações da família. Meu pai, eu e ele mesmo. Apresentador ou perito MIG. Não, é o... O mecânico, apresentador, super perito MIG. É isso aí, ó. Vamos lá, guerreiros. Vamos fazer esse RTC aqui. Acompanhado. E aí, pai, você tá gostando da caminhonete, pai? Boa, pai. Boa. A caminhonete tá boa. Revisão brutal. Como é que é, pai? Revisão semi-brutal. Não foi brutal, mas foi semi-brutal. É isso aí. Boa. Vai ser revisão semi-brutal agora, hein? Vai ter a brutal e a semi-brutal. E a brutônica. Vamos pegar a estrada, guerreiros? Porque a gente já... Quando você sai pra um... Fazer um RTC com uma troca de motor como essa. O ideal é você fazer um trecho mais curto. Voltar. Checar tudo. Faz outro trecho mais curto. Checa. Daqui ele confere em tudo. Confere o nível de água de óleo. Aí sim você pega a estrada. Que é o que eu vou fazer aqui agora. Vou pegar a estrada com ela. E assim que a gente chegar na estrada ali. E eu mostro pra vocês o... Vamos subir ali no viaduto ali, Sinop, pra vocês conhecerem. Eu tô indo pra outro lado agora aqui. Eu tô indo lá no sentido que vai pro Pará. Vamos lá. Que aí vocês vão conhecendo a cidade, Sinop. Através dos RTC da Águia Autopecânica. Nota 10? Nota 10. É isso aí. Meu pai passou o final de semana com a gente aí. Tarde, coisa. Conta a história pra nós aí, pai. Rapaz, a história é... Tá um meio afastado assim. Vai final de semana e seleto. Agora vou partir pra outra expedição. É isso aí. Ah, tô levando a vida agora só assim. Expedição, expedição, fiscalização num canto, fiscalização no outro. Fazendo perícia, né, vai? Fazendo perícia. Infeição de saco não é muito não. Eles que reclamam. Mas não tem muita infeição. Então vai só tocando no banho-maria, rapaz. 75 anos aqui vivido. Agora tem que ir só enchendo o saco do novo, que ele viu como era bom. Que eu já passei por essa fase de ver encher o saco meu. É isso aí, 75 anos, hein, pai? 75. Não, e pra fazer ele parar de trabalhar no caminhão, eu tive que ir lá... E tomar o caminhão. E tomar o caminhão, vender o caminhão e pronto. Senão não quer parar de trabalhar, não. Eu falei pra ele que eu vou arrumar um caminhão pra ele aqui. Eu já falei, eu vou ver se eu arrumo um caminhão pra ele aqui. Um 1113, 69, pai. Que que você acha? Eu não quero mais, não. Sinceramente, eu não quero mais mexer. Tomara, expulsaram eu do caminhão. Agora não quero mais, só de bronca. Peguei bronca, foi com o caminhão, tá? Aí, Guilherme. Esse viaduto aqui, ó. Passou embaixo, subiu aqui. E vamos pegar ali. Bem ali tem uma placa assim, ó. Divisa do Pará. Se eu não me engano, 295 quilômetros. Chegando lá na placa, eu mostro pra vocês. Então, vamos iniciar mais um RTC da Águia aqui com vocês. É isso aí. É isso aí, com o perito MIG. Perito MIG. Aqui, estamos no sentido contrário de Cuiabá, certo? Cuiabá está ficando pra trás. E aqui estamos indo pro Nortão, indo mais pro Nortão. Olha lá, a placa que eu falei pra vocês, ó. Vem ali, ó. Aí, a placa. Itaúba, Mato Pá, divisa Mato Grosso, Pará, 295 quilômetros. Beleza, senhoras e senhores? Então, é isso aí. Vamos iniciar o RTC agora. E aí, depois, nós continuamos lá na oficina, beleza? Que agora eu vou trocar ideia com o senhor Luiz aqui. Meu pai tá aí, vamos conversando um pouco agora, beleza? Conhece a suspensão aqui? Suspensão traseira de um SW4 2001. Digamos que seja a irmã menor da Land Cruiser. Por que, guerreiros? A Land Cruiser, vocês acompanharam todo o serviço de troca do motor e eu esqueci de gravar o vídeo final dela. É isso aí, eu me esqueci. Entreguei, comecei a editar o vídeo e falei, mas cadê o encerramento? Não tem, pois, vai não ter problema, que não é que seja acompanhado de todos os detalhes. Seria só o encerramento. E essa aqui, ó, pra vocês ficarem com água na boca, Toyota Hilux SW4 2001, descrito nosso, do Pará, viajou mil quilômetros para fazer revisão, guerreiros. E olha aqui. Já fizemos a higienização do diferencial traseiro, já tá o diferencial no lugar, já colocou o tanque aqui, ó. Já tá lavado o tanque, câmbio vai trocar a embreagem, já fez a suspensão, guerreiros, tá nota 10. Sabe o que é nota 10? Exatamente. Portanto, amortecedores dianteiros já foram instalados, caiaba, olha só. Caiaba. Sensacional, hein? Sensacional. Então, em breve, num sábado próximo de você, esta caminhonete estará num sabadão. Beleza, guerreiros? Então é isso aí, a Land Cruze trocamos o motor, ficou muito bom. Você viu que é igual, mas não é... é semelhante, mas não é igual? Pois é, tinha várias diferenças ali, principalmente nos dois coletores. Príncipe, tanto de demissão quanto de escapamento. Beleza? Mas deu tudo certo, colocou, funcionou, apagou a injeção e ficou serena a caminhonete. Serena! Nota 10. Em breve, lá vai trocar o óleo aí. A gente faz aquele monitoramento mil quilômetros depois. Show de bola? Águia Automecânica 4.4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!